Nelson Gonçalves, minha alma, gêmeos, morreu de câncer. Eu estou triste, eu me depremo Eu sou o tatarabão do erro Eu canto a tristeza e a força com muito ismero Eu sou o tatarabão hétero Doente zero Mas não confio em mulher Ela me traiu Me mandou pra puta que pariu E eu com fome de corpo fiquei Ela me fez de otário Ela de sagitário Pensei que era boa Não era que nada Sagitário Gregório Dá uma flechada Mas eu segui outros signos na esperança de encontrar Uma olhada Uma olhada Com o chifre do piquei E agora o que vou fazer Nada tenho ao meu alcance Minha alma, gêmeos, morreu de câncer Minha alma, gêmeos, morreu de câncer Namãs com o chifre do piquei Assim, se eu me deixei Minha alma, gêmeos, morreu de câncer E aí, as leis, morreu de câncer Com o chifre do piquei